E como é que é pessoal tudo bem estamos aqui de volta para mais um fantástico episódio da nossa série de F1 2018 e vamos partir para o grande prémio da Hungria que tem que ser não é? Vamos partir para o grande prémio da Hungria. Estamos aqui ou se é melhor que puder lá hoje não queremos muito garantir... Pá não quero ler esta merda mas desculpe mas eu não quero. Valeu vocês depois no vídeo. Valeu, graças a Deus para vocês. Eu uso aqui as classificações e as corridas partir para a classificação e depois para a corrida em si. Porque eu também estou meio a cara a blasé então nem estou bom para gravar essa merda. Então Anthony Davidson, você vem observando bem estes pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer isso? Uma volta perfeita. O mais importante não é como lidar com a pressão. E sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr. Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio. Por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível. O JP da Almeida que me descobre tanto mal ao final porque a gente tinha investido para ganhar só que eu errei e fiz o contrário do que o jogo me pediu e então eu basicamente... Como é que eu vou explicar isto? Eu não segui as regras da Fórmula 1 e acabei por fazer porque eu fui desclassificado na última volta, como vocês viram. Nunca recuí os pneus e fui desclassificado na última volta por falta de troca pneus obrigatória. Aquela era muito obrigatória e eu também fiquei na hora certa, então ela deixei de andar, que aí teve a volta. Porque eu sabia que se a última volta, quando a última, antes de perfeita de penúltipla, eu podia perder coisas. Eu sei que ia acontecer. Pensei que eu não troquei, porque eu não tenho nenhum tipo nenhum. Acabou que não, com essa ganância de ganhar, eu acabo com isso nem ganhado. Acabou que eu tenho ganhado a prova e eu acabo com meus, eu vou ver aquilo que se necessitava. Acabou que acontece nem isso, já parei agora, todas as coisas vão bem. Acabou que temos que pegar a embria, e eu espero que tenha escorreu em morrer, né? Eu estou com a presença de morrer. Para vocês, eu vou abrir as dúvidas mais graças até, e não precisar nem bem. É porque eu digo que eu vou falar que foi na música, assim, se chama a música. Tá, a gente tem isso aí, eu vou falar que eu não disse, e isso vai acabar porque... Eu tomo algo muito mal, que serve muito mal, então assim, não é mal. Tá, se o Belmiro falar, não me abraço, né? Tá, desculpa aí meu sangue por cima. Ei! mas não vou estar trazendo o jogo da vela acho que é a senhora da vela acho que é a senhora da vela dessa senhora da vela está trazendo o jogo da vela fantástico! você conseguiu a folha! Bom, está lá sempre passando a positive position, mas isso não é valida a gente passar para as polições, não é valida nada, não é valida nada. Fonseca, Vettel e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã, não perca! O Charles Leclerc ficou em 14º. Pessoal, eu pensei para a Sauber, antes da gente terminar a primeira temporada, eu pensei por alto ir para a Sauber, mas não sei. Claro que é. Não parece que você passou muito tempo treinando hoje. Existe algum motivo para isso? Sim. Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Isto deve ser aleatório e desafio, vocês viram, não é? Eu não sei se é a box da FIA ou merda assim, sei que... Eu pensava que era da Toru Rospo, mas não fazia sentido um piloto da Red Blue Racing estar na box da Toru Rospo, não é? Não fazia sentido nenhum. Então aquilo é destinado à FIA. À FIA que é dona do automobilismo, se não estou enganado. Mas, portanto, não está a Fórmula, não é? Moça Chávena e tal. Vamos, mas é, começar a deixar de papo. Bom. Vamos lá ver. Então. A questão da rivalidade. Isto é muito bom. Não estou a PC pelo 1. Daniel Ricardo. Vitórias sobre o rival, zero. Vitórias... Não, espera aí. Vitórias do rival foram zero até agora. As minhas contas em ele foram duas, ok? É só a gente depois ver. Total da sessão, tivemos de 165. Ao total mesmo, tivemos de 9.640 pontos. A Red Bull subiu uma mínima coisa. Temos... Agora, antes de deixar de começar a corrida, eu quero vos explicar uma coisa. Para vocês ficarem melhor a perceber aqui uma coisa de outras equipas. É assim. Isto que vocês vão ver é um gráfico que mostra a minha e o meu interesse para o resto das equipas. Para a Haas é a que temos mais alta porque é mais podre, por assim dizer. É a que está mais alta porque há um piloto bom. E há. Temos para a Forcinia. Temos para a Renault. Temos basicamente uns bem para todas. Mas o que me levaria a mudar talvez era para a Renault ou para a Williams. Ou para a Ferrari, não sei, não estou confiando. Mas depois tenho que também testar, né? Muito bem. Você conseguiu um bom resultado. Tente repetir a dose na próxima corrida, certo? Oi, Jeff aqui a falar conosco. Oi Simão. Trabalhámos duro esses últimos meses na fábrica. Até uns fins de semana, mas hoje é o dia que importa, na verdade. Então vamos fazer esforço para valer a pena... Sério? Vamos fazer esforço para valer a pena a torna dessa corrida memorável. Pá, isto é o que a gente lê sempre. Mas a partir para a corrida é chá de papo. Ora lá, mas é... Isto é o que a gente lê sempre, não é? Estão parando. Vamos esperar que eu jogue um burro. Vamos esperar que eu jogue um burro. É sempre muito bom voltar a Hungarou Ring. Este é um local popular entre os turistas. Muito próximo da bela cidade de Budapeste. E ele ainda oferece corridas empolgantes. Quem consegue esquecer Michael Schumacher empurrando o ex-companheiro Rubens Barrichello contra o muro em 2010? Ou as grandes corridas de 2014 e 2015? São 14 curvas para os pilotos percorrerem hoje nos 4.35 km em Hungarou Ring. São 6 à esquerda e 8 à direita em uma volta com velocidade média de 190 km por hora. E no grande prêmio de hoje, quem me acompanha mais uma vez é o Anthony Davidson. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Kimi Reikman. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana? A Fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas. Mas com o bom resultado do último fim de semana, você chega com moral para a próxima corrida. Agora vamos ao grid de largada. Fonseca-se a linha na pole. E ao lado em segundo está Sebastian Vettel. Percorrendo o restante do grid temos... Alegamos-te na primeira posição. Depois é o... Não sei. Alonso e Kevin Magnussen. Ocon. Sengs. Charles Leclerc. Ivan Dorn. Gasly. Eriksson. Nico Huckenberg. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E Brandon Hartley. Stroll. E Sergei Sirotkin. Fecha o grid. E a bota. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Bota, vamos consertar o grande primeiro grid. Nossa previsão para você é de oitavo ou melhor. Veja o que consegue fazer. Está bom. Tranquilo, tranquilo. O mapa de largada está ok. Mas precisamos conferir as marchas. Então passe por cada uma quando puder. Vamos precisar trabalhar nos freios. Então os acione um pouco e aqueça os pneus também. Não sei. Mas temos o café e a banana. Esta é. Deve ficar perdendo um tempo. Deve ficar perdendo um tempo. No mundo todo. Estão todos os três. Não é que aqueça os pneus que vão fechar. Sem ameaça de chuva, por enquanto, a condição parece boa. Eita! 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 Já estou por tal! E posso fazer muito isso mesmo! Mas vou tapar meus modos com dúvida. E a contesta a toda gente já lá para ir. Para usar o meu episódio, vamos ver o que vocês gostaram! Ok! Acho que sim! Na verdade será muito assertiva! Não acho que não sou pra algo! Deixa assim... Fique de olho nas luzes, a sequência de largada vai começar assim que o grid se formar, prepare a embreagem. Já está tudo? Acho que já há nem, aí o coptero para sair por aqui, bora, para a primeira luz e vai começar o prende para não, linha, bum, partemos na polo, só que já está todos os, aí já está pronto, o raio-fornam e o revertam, largam já na polo, então, uma mão de uma galiente na posição, e agora fico na merda, fico na perda, 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 vamos lá, olha só,bet сторону complexa,uwam, pipa, bora, fico na perda, 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 ok, bem,地方 na perda, fico na perda, fico一下, é? Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Bora. Só deixa tudo bem que eu morro por cima. Essa pista é muito de acelerar, porque eu nunca apoi a curva estrelada já. Não sei, não vou desculpar para gravações. Só desculpar lá, não me envio. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Isso aí, muito boa, muito boa. Excelente. Primeiro lugar. Primeiro. Anti- celle-a do reto. Primeiro lugar, vai ag канал, vai agarrar, vai agarrar. Um grandeza forte, não sei. Um grandeza profunda em breve, mas depois é só fazer a frisinha. Um grandeza, uma outra beauza, mas finalmente é funcionar para o primeiro engagedar. Espere o tempo. Um grandeza, um grandeza física, se algo注意 desse processo deakra. Atingimos um nível de desgaste preocupante no motor de combustão interna. Vamos tentar manter o giro baixo. Antecipe as subidas de marcha e retarde as descidas. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Epá, fogo é sério. Está muito péssimo. Fogo é sério. Eu não sei isto, é? Mas não tem os remédios. Estão um bocado estranhos da minha opinião. Estão ficando aloços. Estão ficando fobando. Pelo SS. Pelo SS que são os do meio de chão super macios. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 5,3 segundos. Jovem e! Fácil. 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 mais ele Ah, eu vou gravar uma almoçadinha. Só para mim, do meu ponto de vista, eu acho que... Certo, estamos chegando a um ponto de desgaste perigoso no MGUH. Superaquecer o motor vai piorar o problema. Então, mantenha a temperatura sob controle. Só como eu estava a dizer, a gente, vamos... Não se preocupa com o GP da Bélgica, porque eu acho que vamos trabalhar dos anos, sinceramente. O caixa não vem para o grupo lá, David. Estão os custos também para se apontar um cobradinho. Espera atenção. Você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Eu vou entrar nos boxes agora na minha pauta. Que saiu? Ficam. Eu vou entrar nesta volta. Ok. E aí Boxes, boxes, boxes. Ok, podemos cuidar de você nesta volta. Vamos entrar agora no beat, para a gente dar um pouco de tempo, já que o Jeff está em distribuído. Eu tenho medo de fazer o erro que fiz na corrida anterior, que foi, foi, isso que eu sei que era para não ter troca de pneus, não por isso. Bora. Sai, sai agora! Então, desculpa, é lá, mas isso tem minuto que tem queiro do grupo que está... Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Bora. Que impressionante. Não, não. Que impressionante. Mas o melhor é de hoje estar em Xbox, é um pouco... Ah, a audiência de Xbox, é, era mais óbvia! Que irritante é isso. É de tomar atenção aos pontos fracos do carro. Se estão a bit. Agora a gente tentando dar a fitter de corrida. A verdade é que eu... Estamos acumulando desgaste no MGU-K. Vamos ter de ajustar o modo desempenho do RS. Estou tentando entrar nas montes e não vou entrar. Não há necessidade de eu fazer porque talvez eu vá agora. Ai, ai, ai. Pessoal, eu apareço. A minha comida ia indo para o saco. Daniel está nos boxes. Certo, a diferença à frente é de 8,1 segundos. A minha comida ia indo para o saco. Não há necessidade. Falei. 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 A diferença de tempo para o carro de trás é de 9,3 segundos. Fora isso, eu estou segurando, eles estão um caralho para o carro, 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 para o carro. Seu motor parece estar bem desgastado, o desempenho vai ser afetado. Pessoal, eu estou um bocado a dizer que este motor não, a gente tem que ajustar o motor, antes que este motor, tem que ser a ponta, senão este motor. Bora. 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 Eu acho que eu vou passar muito bem para a barragem, então eu vou passar mais para a barragem. Eu acho que não fui situado, né? Ainda porque eu vou passar mais para a barragem. Eu acho que eu não sei se eu vou acontecer. Entendi, parando nesta volta. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 20,0 segundos. Eu não sei se eu vou adiantar. Eu não sei se eu vou fazer. Eu só tenho que estar com a barragem para passar. Eu não sei se eu vou fazer. 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 Nossa diferença atrás é de 16,8 segundos. Aí foi. Por ali, já foi. Eu não sei se eu vou fazer aqui. Para isso eu não sei se eu vou fazer. E,17 segundos. Eu não sei, não sei se eu. Vai, agora! É... mesmo assim, eu sempre há uma vez... ... alguém que não usava os jadeiros adiante... ... mas adiante era graças ao... ... mecânico... ... que não estava a gente aqui pelo verde. Bandeira verde! ... ... ... ... ... mas foi tempo. A mesma posição que eu acho bem forte... ... é que tem um carro na minha mão. ... ... é que está por usar os avistas. ... 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 E aí a gente vai fazer o que está aí? A gente vai ficar aqui na frente e a gente vai vir aqui. E... A gente vai vir aqui... A gente vai zoar o carro. E aí. A gente vai passar lá dentro da peça. Claro, é uma verdade que eu acho que é possível que eu estava indo também, mas eu vou ali dentro. E aí, a gente até olha só. É um chote. O que é isso? Vamos lá, vamos lá Abertura 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 o que é? O que é que é? O que é? O que é? Ok, ok, ok Bom, já estão tantos voltos. Restam 5 voltas de combustível. O tubo compressor está nas últimas, vamos tentar minimizar a potência. Porque é errado um dia que faz um pouco mais um pouco mais um tempo de ver o exército de família, mas carreira a fazer o parvo. O exército que faz é uma especialização dele. Boa. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 19,0 segundos. Tem combustível para cerca de três voltas. E aqui, sem outro. Ok, então vamos ver o que vai fazer Os mais décimos aqui em frente, para que nós morro. Só que eu tenho outro prejuízo terminando. Tudo para vir a um gringo. Para o meu fogo, eu não posso seguir aqui em frente. Ah, vai virar. Está bem bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta é sua última volta, última volta da corrida. Tem combustível para apenas uma volta. O sol, não está. Terminando a corrida, é incrível. O sol, não está. Parabéns, você trabalhou duro e mereceu. Foi uma corrida magnífica e um desempenho impecável que deram a vitória para Red Bull hoje. Sim. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto este esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Estou vendo os pilotos saindo agora. É bom ver a Red Bull conquistando vitórias. Ela faz muito pela Fórmula 1 e é mais um troféu que vai para Milton Keynes. Olha, eu estou tecido aqui pelo troféu. O Campeon, o Alex Lota, o Português, o Britânico e o Alemano. O Sebastian Vettel, o Lewis Hamilton e aquele. Simbora, puxei. O Português e a vida assim que é muito dura. O Malta. E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Ponseca aumenta a sua liderança no campeonato. Se arruma uma coisa aí para a gente fazer isso. Quem você indica? Ah, tem que ser o Lewis Hamilton. Ele foi rápido, decisivo, tudo o que se espera de um piloto de alta classe. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Red Bull está mais líder do que nunca na tabela. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Vamos chegar por aqui. O melhor que teve assistido. E já. Vimos no próximo episódio de F290. Ok pessoal? Então ficamos aqui. Com este maravilhoso vídeo. E fui. Viens vc. Eu tô aqui. Fui. Obrigado.